Louvado seja Deus, eu quero convidar para receber como membro aqui, Paula Aureliana Aparecida Rodrigues Oliveira, vai ser apresentada como membro da igreja, sobe aqui por favor querida, como é que se chama essa moça? Sara Rodrigues Oliveira, a irmã Paula, ela é oriunda da igreja Batista, da outra igreja Batista e já tem um tempo, um ano que congrega com a gente mais ou menos e quer se tornar membro aqui da igreja, então fica de olho aí, quero perguntar quantos são favoráveis a receber a nossa irmã como membro dessa igreja, fica de pé, quem for contrário fica sentado e olha para a cara dela e fala assim, não, então todos foram favoráveis a te receber como membro, no céu não acrescentou nada, você já era salva, mas aqui no aprisco, El Shaddai acrescentou sua vida, arruma um negócio para fazer aí que essa igreja seja benção na sua vida e que você seja benção na vida dessa igreja, cadê Marcelino? Vem cá Marcelino orar, pega o microfone do Marcelino orar aí, em nome de Jesus, vamos receber nossa irmã Paula como membro dessa igreja, aleluia. Amém irmãos, estenda suas mãos, pai em nome de Jesus, é com muita alegria nessa noite, nós recebemos essa irmã como membra da tua igreja, pai, te damos graças por essa vida, pela filha dela, pela família, pai, em nome de Jesus, que ela venha sentir-se alegre, bem no nosso meio, que ela venha Senhor, abraçar essa causa, fazer a tua obra, Senhor, seja com a sua serva, continua abençoando, pai, muito obrigado Senhor, por mais essa noite, por mais esse culto de louvor ao Senhor, damos graças, em nome de Jesus, seja bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Amém? Enquanto ela desce umas cinco irmãs, aperta a mão dela e diga para ela, seja bem-vinda minha querida, o louvor se posicione, Diaconato por favor, já pode entrar, Júlio, César, vamos estar nos posicionando para participar da ser do Senhor, adolescentes, camisinha amarela, para de conversar, se liga no culto, nós estamos em culto ao nosso Deus, agora ceia do Senhor, fica ligado aí para você não perder a bênção, amém? Amém? Diaconato pode entrar, por favor, em nome de Cristo Jesus, enquanto o Diaconato se organiza, agora é ceia do Senhor, preste atenção numa coisa, o momento de ceia do Senhor, é o momento de você estar em paz com Deus, é o momento de você participar da comunhão, do corpo e do sangue de Jesus, por isso, toda a igreja, fica ligada no trono da graça de Deus, enquanto as coisas forem acontecendo, dá a glória a Deus, louve o nome do Senhor, bendiga o nome daquele que é, que era e que há de ser, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, amém? Estenda as suas mãos para cá, Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor, consagramos cada elemento a Ti, em o nome de Jesus, e agora que vamos participar da ceia, toma-nos nas Tuas mãos, eu Te peço, toma cada casal de diácono que está aqui à frente, que eles possam ser instrumentos Teu, nessa noite, em o nome de Cristo Jesus, amém, louvor, conduz a gente aí numa adoração, igreja, fique de pé, vamos cantar um pedacinho, enquanto termina de organizar, para a gente servir a ceia do Senhor, em adoração, em adoração, em adoração, em adoração, aleluia, Glória a Deus! Você que é batizado nas águas, que é membro de uma igreja evangélica, você deve participar da ceia, os diáconos estarão servindo, peguem os elementos, e fiquem em adoração ao Senhor, por favor, Júlio, conduz os diáconos aí, por favor, podem servir. Anjos cantando Oh, Deus, 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 oh Alva, ômega, Cristo, Filho, amém, amém, amém. Senhor Jesus, Amor, Senhor, espero a Tua volta. Um grande dia em que tu virá Então subiremos Onde estaremos Pra todo o seu fim Aleluia Amém Amém Cristo Filho Amém Amém Senhor Jesus Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Cristo Vivo Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Senhor Jesus Para Vivo 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 Senhor Jesus, ansioso espero, na sua voz, no grande dia, em que tu brilhas. Então subiremos, contigo estaremos, para todos sempre, aleluia. Alfa, ômega, Cristo, filho, ave, ave. Alfa, ômega, Senhor Jesus, olha, doutor, figio. As suas vozes. Mestre, ômega, 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 Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, igreja, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Pega o seu cálice, seu pão, levante. Pai, nós consagramos ao Senhor esse pão e esse cálice. O pão simboliza o corpo de Cristo. Corpo esse que nós somos membros. Corpo esse que o próprio Jesus é o cabeça. O cálice simboliza o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos comprar do pecado, nos comprar das garras do inimigo. Ao comer desse pão e beber desse cálice, nós estamos cumprindo uma ordem dada pelo próprio Jesus. Por isso, todo mundo junto comamos do pão. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Todos juntos bebamos do cálice. Glória a Deus! Você pode levantar sua voz em adoração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Olha aí, ó! Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Glória a Deus! Jesus é seu, teu sangue A luz Mostra a tua graça Fala do amor no Pai Que prepara para nós Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sonho Que nos Que nos faz brancos como a pele Achei-nos como amigos de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Escute, porque todas as vezes que comerdes este pão E bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor Até que Ele venha, Maranata Ora vem Senhor Jesus, adore ao Rei Achei-nos como amigos de Deus Achei-nos como amigos de Deus O Senhor Jesus, adore ao Rei Achei-nos como amigos de Deus Achei-nos como amigos de Deus Jesus, adore ao Rei Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Aleluia Deixe-me trazer uma palavra ao seu coração Poder-vos assentar As crianças já podem subir Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2 As crianças não corram, não corram Apocalipse, capítulo 2 Apocalipse, capítulo 2 Saiu Saiu Trematei Tocha Obrigado, Maicon Meus queridos, Apocalipse, capítulo 2 Essa carta de Apocalipse Tira um pouquinho pra mim aí, tira um pouquinho Essa carta de Apocalipse É uma carta que João, o apóstolo, escreveu estando exilado na ilha de Pátimos Ele foi colocado ali, pelo governo romano, pra morrer Nessa ilha, chamada Pátimos, João tem uma visão Jesus se manifesta a João nessa ilha E nos primeiros capítulos, no capítulo 1 e no capítulo 2 Na verdade o capítulo 1 está contando como é que foi a visão No capítulo 1 você percebe que ele tem a visão de Jesus Capítulo 1, versículo 9 Jesus manda ele escrever cartas Capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8 E no capítulo 2, João começa como amanuense escrevendo Enquanto Jesus vai falando pra ele o que ele deve escrever Essa carta ou estas sete cartas foram enviadas a sete igrejas Essas igrejas estavam espalhadas na Ásia Em cidades E cada carta tem um teor Se você pegar no capítulo 2 A carta escrita à igreja que estava na cidade de Éfeso Vai do versículo 1 ao versículo 7 E é essa que vamos trabalhar Depois do versículo 8 ao versículo 11 Existe a carta que foi endereçada à igreja que estava na cidade de Esmirna Depois do versículo 12 até o versículo 17 A carta que é endereçada à igreja que estava na cidade de Pérgamo Depois do versículo 18 até o versículo 29 A carta que foi endereçada à igreja que estava na cidade de Tiatira Aí vai pro capítulo 3 Do versículo 1 ao versículo 6 João escreve uma carta a mando de Jesus E essa carta é enviada pra igreja que estava na cidade de Sardes Do versículo 7 ao 3 do capítulo 3 Uma carta que foi endereçada à igreja de Filadélfia Do versículo 14 até o versículo 22 A última carta foi endereçada à igreja de Laodiceia Essas sete cartas dá pano pra manga Dá pra você estudar isso aqui um ano Quando você começa a debulhar esses negócios aqui É coisa muito profunda Mas o que eu quero fazer hoje? Eu me proponho a trabalhar a carta número 1 A carta que é endereçada à igreja de Éfeso Tá alto pra mim aqui, viu Mendes? Tira aí, ó Tira aí, Lucas, Tiago Essa carta, eu não quero pegar ela na pegada teológica Eu quero trabalhar a aplicação prática dela Eu poderia trabalhar numa linhagem teológica Mas não seria tão frutífero Eu quero trabalhar hoje numa linguagem mais aplicação E quando eu falar da igreja de Éfeso Na verdade, eu estou endereçando pra você Aí você recebe como pessoa Ok? Então, as observações que João está fazendo para uma igreja Eu estou fazendo pra nós, como crentes, como pessoas, indivíduos E aqui então, numa aplicação pessoal A gente pode tirar algumas verdades dessa carta Para a nossa prática de vida cristã Primeiro, eu queria ler com vocês e ir explicando Nós vamos lendo e explicando Primeira coisa Capítulo 2, versículo 1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Primeira coisa que a gente percebe É que Jesus fala com João Escreve uma carta E no cabeçalho você coloca Ao anjo da igreja Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o pastor da igreja Jesus, que é o dono da igreja Está mandando uma carta E diz assim Escreve ao anjo da igreja Que está na cidade de Éfeso Preste atenção que coisa interessante Quando eu vou entrar na casa de um homem De um pai de família Eu preciso que esse pai de família Me dê autorização para eu entrar Eu não posso entrar na casa de um homem Sem a autorização do chefe daquela casa Do arrimo daquela casa Seria uma desonra Uma falta de respeito Eu adentrar a casa daquele homem Sem que ele me autorizasse a fazer isso Se eu precisar falar alguma coisa naquela casa Chamar Eu preciso chamar o nome do homem da casa Eu não vou chamar o nome da mulher Ô fulana Ô comad Isso aí é muito mal prometido Eu preciso chegar e chamar o patriarca da casa O macho da casa Esse é um valor que a gente tem que colocar em prática Jesus, ele segue esse princípio Preste atenção que a igreja Ela é de Jesus Amém ou não amém? A igreja é dele Ele colocou homens para cuidar dessa igreja Mas quando ele vai escrever uma carta Para essa igreja Ele não endereça a carta para o tesoureiro da igreja Ao tesoureiro da igreja de Éfeso Ao primeiro secretário da igreja de Éfeso Ao presidente do corpo diaconal da igreja de Éfeso Ao líder do teatro Ao presidente do louvor Não Não que essas pessoas não tenham importância e valor Mas seguindo um protocolo Jesus que é o dono da igreja Escreve a carta endereçada ao anjo da igreja A palavra anjo Vem do grego ângelo Ângelo Que significa o mensageiro Aquele que traz a mensagem Jesus envia a carta Escrita por João E manda entregar essa carta Ao anjo da igreja Que está em Éfeso Isso aqui é muito importante As coisas não devem chegar na igreja Pelas tangentes As coisas não devem chegar na igreja Pelas laterais As coisas tem que chegar na igreja E partir do púlpito Amém ou não amém? É ao mensageiro Ao anjo da igreja de Éfeso Escreve Escreve essa carta E endereça Ao anjo que está Na igreja O som baixou? Deu uma diferenciada pra mim aqui Ao anjo que está na igreja Deu uma diferenciada aqui Então a carta Ela é escrita pra quem? Para o pastor Primeira coisa é essa Essa igreja tem um pastor Na sua casa Tem um pai de família Tem um homem nessa casa Tem uma autoridade nessa casa E a gente precisa seguir Esse protocolo Aí o versículo 1 ainda continua Estas coisas diz aquele Que conserva na mão direita As sete estrelas E que anda no meio Dos sete candeeiros de ouro Jesus está dizendo Escreve ao pastor da igreja Quem está dizendo aqui Pastor É aquele que tem as sete estrelas na mão E que passeia no meio Dos sete candeeiros Eu não vou entrar na teologia Dessa descrição Mas o que ele está falando aqui é Quem está escrevendo pra você é Jesus Sou eu Que estou mandando falar pra você Eu preciso ter uma certeza De quem é a mensagem Que eu estou ouvindo Ontem No congresso de homem Na cidade De Itapcirica O nosso irmão aqui E o Tinho Pregou uma palavra lá Muito boa E uma das palavras é Dos três tópicos lá Pra ser um homem de Deus É O que que o homem de Deus Desiste O que que o homem de Deus Insiste E em que que o homem de Deus Persiste E naquilo que ele desiste Ele desiste de duas coisas Do ensino distorcido Da palavra E da piedade Como fonte de lucro Seguindo o texto De forma bem literal Então o que que eu aprendo aqui A mensagem Que entrega esse pastor Está sendo autorizada Dizendo assim Quem está falando com você É aquele que tem as sete estrelas Na mão É aquele que tem toda a sabedoria Todo o poder Toda a ciência na mão É aquele que passeia No meio dos sete candeeiros É uma linguagem profética Na verdade Jesus está dizendo Quem está escrevendo pra você Sou eu Eu é que estou mandando Essa carta pra você Presta atenção numa coisa A mensagem é tudo De importante que existe Agora Você precisa ter certeza Se essa mensagem Está vindo de Jesus Quem está entendendo Porque uma mensagem Vinda do inferno Causa o mesmo efeito Em sentido contrário Se a mensagem Não é de Deus E ela entra Ela te joga O tanto que a mensagem De Deus te joga Pra cima A do diabo Te joga pra baixo Você tem que ter certeza Quem é que está falando Por isso que João Fala Olha quem está mandando Escrever aqui É aquele Aquele que teve morto Mas está vivo Aquele que é Que era e que há de ser O todo poderoso Que tem as estrelas na mão Que passeia no meio Dos sete candeeiros de ouro É ele que mandou Escrever pra você Essa carta Versículo 2 Agora Jesus vai começar A fazer uma descrição Da igreja de Éfeso Mas eu estou aplicando aqui Bem numa prática Bem simples Colocando aqui Na sua vida Ele começa dizendo Conheça as tuas obras Olhe pro irmão Que está no seu lado E diga assim Olha Jesus te conhece Sabe tudo E um pouquinho mais Cada palavra pensada E não dita O salmista chega a dizer Senhor Eu sei que tu Me Como é que é o ritmo? É por aí É por aí Paga o bem Que me conhece Que me conhece Tu me levanto Ah tá aqui ó Olha lá Continua Deitado Dá uma melhorada Na voz Isso vai ficar bonito Ó Aqui ó A parte que eu queria É essa aqui ó É o salm 139 É o salm 139 Continua Senhor Senhor Eu sei que tu Me sonda Senhor Eu sei que tu Me sonda Senhor Eu sei que tu Me sonda Ele sonda Ele diz aqui, olha Conheço as tuas obras Primeira coisa que a gente percebe aqui É que Jesus está falando para essa igreja de Éfeso Eu conheço as tuas obras Eu conheço o que você faz Eu sei o trabalho que você tem Se você continuar, fica até um tanto quanto redundante Porque ele diz assim, olha Conheço as tuas obras Tanto o teu labor Eu conheço o laborear das suas mãos Eu conheço o trabalho que você faz Eu conheço a labuta que você tem Isso aqui é muito importante Porque nós precisamos entender Que em lugar nenhum da Bíblia Sagrada Jesus chamou gente à toa Gente parada, que não produz Jesus preguiçosa Nunca foi chamado na Bíblia para fazer nada Eu poderia aqui de cabeça citar para vocês alguns Quando Deus chama Gideão para livrar Israel dos Midianitas Gideão estava malhando trigo no lagar Veja bem, ele estava malhando trigo no lugar de colher uva Lagar é lugar de espremer a uva para fazer o vinho Não importa o lugar, ele estava trabalhando Ele estava malhando trigo no lagar Quando você percebe que Deus chama Abraão Eles estavam trabalhando no meio do seu povo Quando Deus chama Eliseu Eliseu estava arando a terra na duodécima junta de boi Tinham doze juntas de boi arando a terra E Eliseu estava na duodécima Na junta de número doze Trabalhando Quando você pega Jesus chamando Pedro Pedro está pescando com seus companheiros Todas as pessoas Ele chama Mateus Levi E Mateus Levi está na mesa de coletoria Colhendo impostos Todo mundo que fez alguma coisa na história bíblica Estava trabalhando E ele começa essa primeira carta dizendo assim Eu conheço as tuas obras Eu conheço o teu labor Eu quero te perguntar como pessoa Por que estou aplicando essa carta para um indivíduo agora Você é uma pessoa que tem trabalhado Trabalhado tanto na sua vida secular Como na sua vida espiritual Você é uma pessoa que trabalha para Deus Você tem feito algo para Deus Você é uma pessoa que levanta cedo Dorme tarde, mexe com a vida Trabalha Irmãos, o homem e a mulher Nós precisamos trabalhar Ensina o teu filho a trabalhar O Elias lê um texto aqui dizendo Desde a antiguidade ainda não se viu E nunca se ouviu de um Deus que trabalha Por aqueles que nele esperam Jesus falou Meu pai trabalha Até agora E eu também trabalho Você tem que buscar isso Isso é muito importante Tem que produzir, trabalhar Eu conheço as tuas obras A igreja precisa ser uma igreja que trabalha Ontem teve aqui O evento do dia das mães Bacana, tudo No mesmo horário Teve o congresso de homens Na cidade de Itapcirica Na sexta-feira os jovens Reuniram Por que não daria para reunir no sábado Na casa do irmão ali Dos gêmeos E fizeram lá uma reunião E ficaram Aí você tem um outro evento Aí tem uma escola bíblica No dia cedo Aí tem um culto aqui Aí tem um diaconato Do primeiro período Tem um diaconato no segundo Aí tem uma turma Que vai sexta-feira no hospital Fazer evangelismo à noite Então tem que trabalhar Você tem trabalhado? Porque quem não trabalha Começa a olhar assim É, não pintaram ali até hoje É, tem um negócio ali É, porque quem não trabalha Ele começa a dar trabalho Você tem que trabalhar Jesus está dizendo para essa igreja Eu conheço tuas obras Eu conheço teu labor Você é alguém que tem um Você, você Você trabalha Você labuta Você laboreia Você fica laboreando Você conjuga o verbo Você faz a coisa acontecer Você não pode ser uma pessoa ociosa Parada Se você não trabalha Muito Muito certo De você começar a dar Trabalho Quem não trabalha Disse Paulo Não deve comer Tem que trabalhar Ah, mas meu menino é pequeno Põe ele para catar Os trocinhos do cachorrinho no quintal Dá para ele a responsabilidade De botar o lixo para fora De varrer a porta Tem que trabalhar E tem que começar trabalhando É quando? É cedo E ele continua Conheça as tuas obras Tanto o teu labor Como a tua Perseverança A palavra perseverança Ela aparece no versículo 2 E ela aparece no versículo 3 Duas vezes aparece a palavra perseverança Porque perseverança é algo importante Você tem sido uma pessoa perseverante? Ou você é uma pessoa desistida? Tudo que começa você não fecha Você não conclui projeto Você não vai para frente Você começa uma coisa e desanima Você começa a outra e desiste Você começa a outra e acha pesado Acha cansativo Acha isso Ai dormir demais Ai isso Ai aquilo Ou Esses dias para trás Eu estava vendo um vídeo No dia da prova do Enem Eu acho que a prova Deve ter sido Que hora que foi a prova? Que hora que é a prova? Que hora que é a prova? Não, que hora que é a prova? Uma hora A pessoa tem que chegar Uma hora antes Uma hora da tarde Você não tem noção Do tanto de gente Atrasada Correndo Caindo Caindo Trombando No outro Brigando Travado No portão Meus irmãos Esse é o povo Que vai dirigir o Brasil Daqui a 40 anos Daqui a 20 anos Um povo que não consegue Eu sei que é o povo que é a prova Eu sei que você é uma pessoa Que marcava 30 centímetros Gastei Não abre mão Eu sei que você continua Você tem que ser perseverante Você tem que ser perseverante Quantos cursos você já trancou? Quantas vezes você começou a ler a Bíblia Primeiro de Janeiro E quando é dia 3 E quando é dia 3 Você para Vou ler a Bíblia Todinha Esse ano Meu pai Aleluia O que a Bíblia fala Sobre voto? Melhor que não Votes Porque Deus Não se agrada De tolos Porque se votar Tem que cumprir Diz-se a palavra Senhor Aleluia Glória Esse ano eu leio Primeiro de Janeiro No princípio criou Deus Os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas Sobre a face do abismo E disse Deus Haja luz E houve luz E foi manhã e tarde Do primeiro dia Dia 2 Amanhã eu leio O 2 e o 3 Acabou Só leu Só o dia 1 Nunca mais leu No ano que vem Se Deus quiser Eu continuo lendo Esse trem Vou perder quilo Vou acabar com esses quilos Meu tudo E o quilinho Olha pra você E vai assim Não vai não Você é perseverante E ele diz aqui E que não suporta Homens maus Outra característica Dessa igreja Que a gente precisa Colocar na vida Não suporta Maldade Não suporta Homens maus Mal com U É antônimo de Bom Mal com L Antônimo de Bem Não suporta Homem Que é contrário A bom Gente mal Mal com U Gente ruim Gente mal Você não pode concordar Com coisa mal Injustiça Ser injusto Com os outros Querer ganhar Todo custo Querer arrancar Lambada na cacunda Dos outros Ser uma pessoa Com maldade no coração Não Você não pode Ele diz Olha Eu conheço Tuas obras Eu conheço Que você é Trabalhador Eu conheço Que você é Perseverante E eu conheço Que você suporta Os homens maus Que você Perdão Não suporta Os homens maus A gente tem Que ter Um limite E você tem Que deixar Isso claro Maldade Malícia Pessoa maliciosa Só sabe Perjudicar Os outros A pessoa Tem que demitir O outro Ao invés de chegar E falar Infelizmente Vou ter que te pedir Não vai Não Ele tem que matar Na unha Igual mata pulga De cachorro Ele tem que ser Mal Aqui o senhor Diz aqui Eu conheço Tua obra Éfeso Que você Não suporta Gente que é Mal Vai corrigir O menino Tem que espancar Quebrar tudo Arrancar Deixar tudo Lesionado Ai 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 Que demônio é esse Que trem Desnecessário Que maldade É essa Ele diz aqui Não suporta Homem mal Não suporta Pessoa mal Não precisa Dessa maldade Você tem que Reprovar isso De vez em quando Você vê os vídeos O cara pega um cavalo Tá puxando uma carroça Meu Deus Deus do céu Dá vontade De tirar o cavalo Da carroça Botar o cara Na carroça E meter o couro Nele Igual você puxa A carroça Sem vergonha E vamos E não solta Flaturencias Não Lá vai mais Não Não precisa Dessa maldade Não Não precisa Dessa covardia Não Ele diz aqui Não Vocês não Suportam O homem mal E ele diz aqui Ó E que pusestes A prova Os que a si mesmo Se declaram Apóstolos E não São E os achastes Mentirosos Sabe o que ele está Dizendo aqui Olha a igreja de Éfeso Eu conheço vocês Eu vejo que vocês Leva esse negócio De espiritual A sério Vocês não Ficam Bajulando Gente Boba Que se intitula Profeta Hoje é a moda É apóstolo É bispo É profeta É semideus É querubim Meus irmãos Nós somos batista E batista Só conhece Dois oficiais Pastor e diácono E para nós Passa a regra E fecha a conta Ah não Porque tem o bispo Que bispo Ah porque eu sou apóstolo Eu aposto Que eu sou um bocó A palavra de Deus Diz que o apóstolo Ele tem que ter Alguns requisitos E o Tim falou sobre isso Lá ontem na igreja No congresso de homens Apóstolo tem que ser Judeu Lá da época De Jesus Ele tem que ter Visto Jesus Ele tem que ter Enxergado Jesus Apóstolo tem que ter Sido chamado Pelo próprio Jesus Como é que eu sou Apóstolo em 2019 Como que eu sou Eu mal, mal Estou dando conta De pastorear Muito ruim Se eu não tiver Minha turma Para me ajudar Eu não dou conta Ah não Eu sou apóstolo Que aposta Nada Ele diz aqui Vocês colocaram Eles a prova Vocês não aceitaram Não Se eu ver Eu ser chamando Um cara Que se intitula De apóstolo De apóstolo Eu dou no ser Ah porque tem Um profeta Que profeta Profeta no Antigo Testamento Vai lá ler a Bíblia A lei e os profetas Profetizaram até quem João Batista João Batista É o precursor de Jesus João Batista Fecha a porta Da lei E abre a porta Da graça No Novo Testamento Nós temos Pastor No máximo Quando o cara Está aspirando Ao pastorado A gente chama ele De evangelista E pronto Pronto Essa igreja Era bacana Ela colocava As pessoas A prova Por que eu tenho Que chamar você De apóstolo Por que E aí diz a Bíblia Aqui ó Jesus falando Vocês colocaram Eles a prova E vocês acharam Que eles estavam Mentindo Acharam eles Mentirosos Qualquer pessoa Que se chamar Aposta Para perguntar Assim Você já viu Jesus Como é que ele é Ele te chamou Mesmo Ele falou assim Venha meu filho Apostola Para mim Aí ele continua Está dizendo Aqui vocês Não ficam Acreditando Em qualquer coisa Vocês colocam Olha a palavra Aqui ó Olha a palavra Aqui ó Ó Versículo 2 E que pusestes A prova Os que a si mesmos Se declaram Apóstolos E ó E não são E ó E os achastes Mentirosos Vocês colocaram A prova Jesus falou Deus falou Melhor dizendo Nosso Senhor Falou assim ó Faça Prova de mim E verás Se eu não vou Abrir sobre vós A janela do céu E derramar Sobre vocês Uma benção Tal Faça prova De mim Tem sua igreja Aí aparece amanhã Uma biboca Aí você está Enfiando a cabeça De baixo Aí o cara já se intitula Profeta Aí você já fica Todo Aí depois Igreja nenhuma Presta Só tem gente A toa E gente enrolada Não é você Que é bocó É você Que coloca Sua cabeça Debaixo De qualquer mão Que levanta É você Que não coloca A prova As coisas É você Que fica aí Nessa espiritualidade Boba Achando que Porque falou Aleluia Nossa É de Deus Não sou Éfeso Colocou Eles a prova E achou Mentiroso Aí o versículo 3 Diz assim ó E tens Perseverança Segunda vez E suportastes Provas Por causa Do meu nome Presta atenção E não Te deixastes Esmorecer Vocês suportam Pressão E não Desistem Vocês suportam Pressão E não Desiste Não se Esmurece Tem crente Que não pode Sair uma espinha Nele que ele desvia Ele só é crente Até o carnaval Chegar Que que é isso A exposição Chegou A butinona dele Tá comprada Ah Vá Te converteço Vá se libertar Desse trem Moço Não Tá casado aqui Mas é igual Aquele louvor Que diz Quando vê Mulher Tem um louvor Assim não tem Não é louvor não Ele fica louco Tá doido Não firma Qualquer lutinha Ai Desviei de novo Irmão Ué Mas tá colecionando Desviamento Não firma nunca Sabe como é que é Irmão A carne é fraca Fraca? A carne é muita É forte Tá derrubando você Toda hora Quando você assusta Lá vai o arme drag Cai de cara no chão Milhões e milhões Não Não comprou Ele tá falando aqui Éfeso Vocês suportam Prova Você tem suportado Prova Também nós temos Um problema agora Porque nós estamos Criando uma geração De menino Criado com danonim E nutella Meninim comer Doce nutella Ai uma delícia Nutella Na minha época A gente comia Doce de batata purga Ai quem É metiolato Não arde mais Meu Deus Aí fica Esses homens O problema De criar Fio e frouxo É que vira Homem frouxo E homem frouxo Casa confia dos outros E pobre Ai eu não posso ver sangue Eu posso ver sangue Não tô nem aí Dias pra trás Tava cortando o cabelo E tinha um moço Lá assim Uns Uns 12 anos E o rapaz lá Sabe quando Dá só o biquim Deu só o biquim Da navalha Aqui Só o biquim Pingou assim Uma gotinha de sangue Aí o menino começou A boca embranqueceu Aí teve que ligar pro pai O pai teve que vir correndo Aí o pai já chegou Naquela vergonha Aí já carregou o menino Teve que largar a bicicleta Pra trás E Vinicinho era o próximo Aí cortou só a banda Do cabelo do menino Aí Vinicinho senta De cara o cara já foi lá E passou E tirou uma lambada Na cacuna do Vinicinho Ele até lambe o sangue Pode continuar Não frustra o menino Papai Pode jogar pedra no mendigo Pode Pode botar fogo Na prostituta Pode Pode empurrar A veinha Ladeira abaixo Pode Tudo que o menino quiser A resposta é Pode Por que você não experimenta Frustrar seu filho De vez em quando Ah eu estou querendo ir Não Hoje não vai não Por que pai Gonçalo Cismei Vai não Hoje eu Hoje eu Hoje eu cismei Que hoje você não vai Ah mas se ele chorar Não vai ser a última vez Que ele vai chorar Inclusive chorar é bom Que exercita os pulmões Faz aquele É aquele inflar Ajuda na elasticidade pulmonar Ajuda na questão respiratória Gente que não passa por provação Por dificuldade agora Não consegue se estabilizar na vida amanhã Olha pra mim Porque o mundo é todo no maligno Porque tem dificuldade Porque tem patrão ruim Porque tem gente ruim No serviço Porque tem gente maliciosa Aí a gente não consegue ter essa perseverança Porque qualquer Aí pede conta do serviço O patrão dá lá uma chamada de atenção Pede conta Acontece isso lá onde você trabalha Ô Guilherme Não pode falar nada Porque se falar é um papelzinho de seda Não pode chamar atenção Porque se não Quebra tudo Quebra tudo Bagunça tudo É isso que ele está falando Olha Eu conheço que vocês são perseverantes E que vocês suportam provas Crente precisa passar pela prova Como diz o irmão Lázaro Como é que o irmão Lázaro canta? Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus É difícil Quando o crente está na prova E vem um atribulado O enviado do diabo Não é assim? Ele vem totalmente Desperando Eu não sei mais cantar Então a gente tem que passar pela prova Não consegue Não consegue ter uma diminuição de salário Ah não consegue Ah vou largar essa mulher Ah eu vou largar esse homem Ah eu vou largar esse serviço Ah eu vou largar esse curso Ah eu vou largar isso Ah eu vou largar aquilo Ah eu vou largar aquilo outro Daqui a pouco Eu vou largar essa vida Porque desisto de tudo Não sabe passar por pressão Lá no jiu-jitsu O que mais você toma lá É o que Hugo? Pressão Tem um irmão aqui Que a gente chama de bigorna Como é que é o nome dele mesmo? Rodrigo Marido da Michele Sabe alguém aquele que Você pergunta Quantos quilos você pesa Rodrigo? Ele com a bocona Bem a boa 130 Aquilo quando montou em cima da gente E suando E o peito cabeludo Suando aquela goteira de suor na sua cara E entrando aquele trem Vai sendo sorrindo no nariz E você fica assim Eu vou bater Mas você lembra Minha faixa é azul Se eu bater Ele vai rir de mim Porque ele é faixa branca E ele está montuado em cima do céu E você diz Meu Deus do céu Eu não posso bater E o pulmão não dá mais para respirar Porque ele está parecendo a sucurite Apertando Aí você pensa Vou bater O Hugo está olhando É a faixa preta que te gradua Ele vai arrancar meu grau Eu não vou bater Até você raspa ele e sai fora É a vida tem que ser assim Você não pode bater toda hora Você não pode bater nos 100 quilos Você não pode bater na primeira pressão Aí casa Primeiro problema Larga a mulher E aparecem as mães também Que é brincadeira Porque na hora que isso aparecer na sua casa Largando a mulher Pica o pé nos fundos dele Manda ele voltar para trás Vai cuidar de sua mulher lá Seu calça frouxa Você casou o trem Vai ser responsável Hoje é o dia das mães Não é o presentão que estou dando para vocês aí Engravidou o filho dos outros Vai registrar Vai sustentar seu filho E quem pariu Mateus Que o embale para lá Tenho a seu favor Que vocês suportam a dificuldade Meus irmãos Olha para mim aqui Aprenda a suportar Paulo falou Eu sei viver bem Qualquer situação Eu sei ter fartura Mas também sei ter escassez Eu sei abrir uma geladeira E tomar iogurte E comer Tudo de gostoso tem lá Mas também sei abrir uma geladeira E escutar o vazio Do polo norte Fazer assim Tem nada lá dentro Você já abriu uma geladeira E a fumaça faz assim lá dentro E eu só tenho que falar assim Glória a Deus Funciona mesmo Esse negócio Gas 22 Gasinho da hora Porque a vida Não é feita só de coisa boa Verdade ou mentira Verdade ou mentira E já disse aquele irmão Roberto Carlos Um campeão se conhece É quando? É na derrota Você não conhece campeão Só na vitória não? Porque não é só vitória não Não, qualquer coisinha Desiste Ah não, vou desistir Mulher, quero o divórcio Bate minhas contas Que eu estou indo embora Me dá minha carta de transferência Que eu vou sair dessa igreja Fica ativo Aprenda a suportar As dificuldades da vida Aprenda a suportar As lutas As adversidades Meus irmãos Só vence quem é Perseverante Ou persistente E aí meu tempo já acabou Mas ele diz aqui no versículo 4 Estou te elogiando Éfeso Você é fera Conheça suas obras Você é persistente Você aguenta peso Você aguenta tribulação Você não esfria na fé Mas ele fala aqui ó Tenho porém contra ti Eu tenho uma crítica Para fazer para você Éfeso Tenho porém contra ti Que o que irmãos? Que você abandonou O primeiro amor Até agora é só elogio Até agora ele só está falando Que vocês são muito bacanas É Jesus falando Vocês são perseverantes Vocês são muito legal Vocês trabalham Aguentam pressão Só tem uma coisa Tenho porém contra ti Que deixastes Na verdade ele usa a palavra Abandonastes O primeiro amor Olha o versículo 5 Lembra-te Pois De onde caístes Arrepende-te E volta A prática Das primeiras obras E se não Olha a ameaça Agora Venho a ti E moverei Do seu lugar O teu candeeiro Caso Não Te arrependas Estou muito feliz Com você Igreja Éfeso Mas eu tenho Contra ti Uma coisa E essa é muito importante É que vocês Deixaram É que vocês Deixaram O primeiro amor O que é isso Pastor Você sabe O que é o primeiro amor Todo crente Sabe o que é o primeiro amor Quando você converte Que você descobre Jesus Que as escamas Caem dos seus olhos É apaixonante Você vem para o culto Você fica com medo De desidratar De tanto que você chora A palavra está sendo pregada E você está riscando Na Bíblia O louvor está tocando E você está arrepiando Todo Por quê? Porque é muito gostoso Você vai sentindo Aquela presença Vai dando a hora De você ir para o culto Você só sabe Do que eu estou falando Quem converteu Quem não converteu Acha isso uma loucura Fala assim De novo Você vai para a igreja Cara Que pena Que só tem três vezes Na semana Ou duas Eu queria morar Na igreja Que bom demais É sério É gostoso demais Da conta Adorar a Deus Ou quando o louvor Está assim Naquele auge Meu Deus do céu Tem dia que esse pessoal Do louvor Não briga no grupo Porque o dia que eles Não estão lá discutindo Bobagem no grupo O louvor funciona O trem O trem A gente falta Viajar Agora o dia que eles Estão lá discutindo E comércio Aí um bota um trem E bota outro Tão vontade de entrar Assim Tata Na cara Mas o dia que eles Estão crentes Que eles começam A cantar o louvor Meu Deus do céu Você está doido Gostoso demais Primeiro amor É isso Primeira mão é você levar a coisa séria Primeira mão é aquela vontade de ver de novo É aquela vontade de ir para o culto É aquela vontade, sabe, você faz as coisas para Deus Você faz, não, tipo assim Volta o cão arrependido Não, você vai com carinho, você vai com alegria Davi tinha isso, Davi falou assim Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele ia alegre É diferente quando tem um culto onde o povo está no primeiro amor É diferente É por isso que eu sou chato com a crentalhada nossa Eu não gosto de crente lascada com chinelo vaiana Com uma prega travada assim O cabelo desgrandenhado Não, tem que estar arrumadinho Pode estar com sua bermudinha, mas arrumadinho Porque eu estou indo para a casa de quem? Eu estou indo para a casa de meu Deus E eu compro roupa, não é para ir para a festa Eu compro roupa, é para ir para a casa de Deus Eu uso a roupa, que eu vou para a casa de Deus Para ir em uma festa Porque a minha alegria É estar na casa do Senhor Isso é o primeiro amor Aí o Senhor fala Eu tenho contra vocês Que vocês deixaram o primeiro amor Vocês tem que se arrepender disso O que é o primeiro amor em um casamento? Quando você está namorando Você fica naquele trem, naquele dengo Aquela loucura Aí você casa Aí você batiza os cômodos, tudo Aquela loucura Uau Aí o primeiro amor é isso Aquela loucura liga E beijo Hum, cheirosa Aí depois perde esse primeiro amor O que é? Os beijos é assim Não faz nem barulho O perigo é quando o beijo começa a não fazer barulho mais Aquele beijo fofo Parecendo batendo na cacuna de sapo Fala assim, ó Fala que você não acha ruim O primeiro amor é uma loucura Ai, deixa eu respirar Ai, você me mata, Derbaldo Mas depois é que é trem chocho É isso que Jesus está falando Ele está falando assim Eu não estou gostando do nosso relacionamento Jesus está falando é isso para a igreja Está esfriando o nosso relacionamento Não é o noivo e a noiva? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva? Ele está falando isso Tenho porém contra ti Que vocês deixaram O primeiro amor Agora você pega qualquer roupa para ir para a minha casa Agora você nem preocupa mais Engraxar um sapato Agora para você Tanto faz Como tanto fez Se você faltar domingo Se você faltar domingo para você Sua semana não fica esquisita Irmãos, quem aqui ainda Quando perde um culto de domingo A semana fica esquisita? Levanta a mão Deus conserve isso na sua vida Perder culto de domingo A semana fica comprida Trem ruim Parece que está faltando um dente na boca da gente Vamos ficar de pé Meu tempo já acabou Eu não posso passar do horário Ah, eu fico com vergonha, gente Tenho porém contra ti Que deixasse o primeiro amor Cadê meu Tiaguito? Vem aqui Meu Meu Amado Hombre Tenho porém contra ti Que deixasse o primeiro amor Você pode colocar a sua mão sobre o seu peito? Hoje eu não vou chamar ninguém na frente Que o tempo já passou Mas olha os resultados das orações Nas quintas-feiras Está ali E saiu daqui na quinta-feira Doidinha Travando no Elisa Naquele primeiro amor Arrancando a roupa No carro Já está aí Prenha Não perde esse primeiro amor não, irmãos Ame Jesus Jesus não é uma religião Jesus é uma pessoa Ama Jesus Deixa Ele ver que você ainda chora por Ele Deixa Ele ver que os seus pelos arrepiam Quando você sente ali uma palavra Que você, uuuh Vamos cantar um pedacinho pra gente orar e finalizar Ó Quero voltar ao início de tudo E encontrar-me Multimídia, põe lá Contigo, Senhor Olha aí que coisa linda, ó Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Olha que lindo, ó Vou regressar ao caminho Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras horas Levante suas mãos, Senhor Levantem suas mãos ao céu Continua cantando Que a graça de Deus, Pai As consolações do Espírito Santo E o amor de Cristo Jesus Esteja sobre a sua vida Que essa semana Seja uma semana de bênção Uma semana próspera Próspera Abençoada Uma semana que você tenha disposição Que você seja vencedor e vitorioso Em o nome de Jesus Cristo Deus abençoe Vá em paz Homens Ajunta as cadeiras Deus abençoe Continua cantando Aleluia Eu quero voltar a Deus